A gente começa falando sobre esse fato importantíssimo do dia de hoje, que foi um incêndio de grandes proporções que destruiu no começo da tarde de hoje um ônibus, dois caminhões, um bitrem e duas carrocerias que estavam estacionados próximo a um posto de combustíveis, à margem de um trecho da BR-343 na região do Grande Diceu, zona sudeste de Terezina. As camas foram vistas de vários bairros da capital. O local é um pátio que fica somente a 30 metros de um posto de combustíveis às margens da BR-343 na região do Grande Diceu. Esse motorista conta que o fogo começou em um ônibus logo após o condutor abastecer o veículo. O incêndio teve início por volta de meio dia e meia. Cheguei e já estava iniciando, né, que o ônibus que começou, ele botou 100 reais de óleo diesel no posto e encostou ali de lado e aí a roda começou a fumaçar. Aí, ninguém, acho que não ligou para o negócio, né, viu só aquela fumacinha e a fumaça foi prolongando, entrando por baixo e foi indo aí, deu no tanque, o tanque é de plástico, o tanque dissolveu, o óleo diesel saiu escapulindo e aí saiu pegando os outros caminhões. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Piauí iniciou o combate ao fogo, mas foi preciso reforço de uma guarnição do Maranhão. Rapidamente, as chamas se alastraram e atingiram veículos estacionados um ao lado do outro. Nesse caminhão baú, o fogo começou pela carroceria e chegou até a cabine. O caminhoneiro Wagner Moura é irmão de um dos motoristas que perdeu o caminhão. Ele questionou a estratégia usada pelos bombeiros. O prejuízo só no veículo dele foi mais de 300 mil reais. Quando a operação chegou, o bombeiro não tinha pego fogo em nenhum caminhão desse. Eu estava orientando eles e pedindo, como é a experiência que a gente tem de estar no meio do mundo, para eles esfriar os caminhões, esfriar esse rodotrem que é do amigo meu e molhar para cá. E a preocupação do comandante era só com o Dante que tinha aqui e com a frente do ônibus. E agora, quando ele começou a molhar, o fogo se alastrou e queimou tudo. Prejuízo grande. Prejuízo grande. O caminhão dele mais de 300 mil pegou fogo. Acabou-se. Cerca de uma hora após o incêndio, o fogo foi controlado. Por aqui, alguns focos ainda e muita fumaça. Um cheiro que se assemelha a plástico queimado. No total, quatro veículos e duas carrocerias foram destruídos. O prejuízo ainda não foi calculado. No combate ao fogo, foram usados água e líquido gerador de espuma. A perícia vai identificar as causas do incêndio. E não teve danos materiais. Até porque nós estamos no foco aqui, que é um posto de gasolina. E se descontrola, o prejuízo é maior e os danos serão maiores. Vai ser apurado. A gente vai fazer o cálculo. Vamos solicitar a perícia no local, tá bom? É, e o susto maior e a preocupação justamente por essa proximidade, né, com o posto de combustíveis. Que aí poderia ter sido realmente uma tragédia ainda maior. A Graciane Araújo, ela voltou agora à noite ao local do incêndio, que destruiu todos esses veículos hoje no começo da tarde. Vamos ver se a gente tem a imagem da Gracie. Lá no outro telão? Pois eu vou passear lá. Pronto, eu volto e fico aqui. Não tem problema. Oi, Gracie, boa noite. Vejo que você está aí ainda. Existe movimentação no local, lógico, para descobrir, tentar identificar o que causou esse acidente, que deixou tantos prejuízos materiais que a gente mostrou aí na sua reportagem. Boa noite para você. A gente mostrou aí na sua reportagem. Boa noite para você. Olá, Nádia. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos assistem. Aqui o cenário de tristeza. O fogo teria começado aqui por esse ônibus que está estacionado aqui. Como o entrevistado falou aí na matéria, começou pela roda, ninguém deu muita importância e esse fogo foi se alastrando. Pelo que a gente vê aqui, restou somente a carcaça. Tudo que era de plástico, os pneus ali, dá para ver as rodas, tudo foi queimado. Esse fogo começou aqui e acabou se alastrando aqui por todo esse pátio. O pátio que fica bem próximo, cerca de 30 metros de um posto de combustíveis. Aqui é um dos veículos que foi atingido, a carroceria de uma bitrem que foi atingido. Ali, como o nosso repórter cinematográfico está mostrando, ainda há um foco de incêndio. E aqui por todo o local, Nádia, o cheiro ainda é muito intenso dessa fumaça tóxica. O prejuízo ainda era para ser maior, porque os motoristas que estavam por aqui acabaram que salvando um carro, que também era para ter sido incendiado, mas eles acabaram quebrando o vidro desse carro e levando, empurrando mesmo na mão para um local mais seguro. O Corpo de Bombeiros do Maranhão ajudou no combate ao fogo. O fogo que foi combatido tanto por bombeiros do Piauí, como bombeiros do Maranhão. E também houve esse questionamento por várias pessoas que estavam, que passaram aqui pelo local. E o comandante que deu entrevista para a gente, que a gente acabou de ver no VT, explicou também que o combate ao incêndio é feito a favor do vento. Então o fogo começou ali no ônibus, na parte de trás, mas a estratégia usada pelos bombeiros foi justamente começar lá pela frente, porque já é de praxe deles fazerem esse trabalho a favor do vento. Aqui o local, várias pessoas, agora à noite, nós estamos ao vivo, várias pessoas acabaram passando por aqui para ver esses estragos, realmente uma notícia que tomou de conta aqui da nossa capital, uma fumaça preta que foi vista tanto daqui da zona sudeste, como de vários pontos de Terezina, inclusive da zona leste de Terezina. Nós estamos aqui, Nádia, com o Júnior, que ele é cunhado do dono aqui dessa bitrem que foi totalmente destruída. Ele, o dono do carro, está em Parnaíba, a caminho aqui da capital para ver de perto aqui o estrago e que providências podem ser tomadas. Uma bitrem que seu cunhado havia acabado de reformar, Júnior. Boa noite. Boa noite, é isso. Essa semana foi gastado aproximadamente 10 mil reais em reforma, manutenção, troca de pneus para, na segunda-feira, estar rodando, carregando soja, carregando milho. Infelizmente, é isso que nós vimos, né? Trágico, triste e estamos aguardando ele chegar daqui a pouquinho. Está chegando para ver o tamanho do prejuízo e ver como fazemos os reparos. E evitar também mais prejuízos. Nádia, o Júnior me contava que, mesmo assim, a gente está vendo aqui só a carcaça dos veículos, mas mesmo aqui ele está também fazendo a proteção, porque algumas pessoas chegaram aqui perto, não só desse veículo, como de outros, para tentar saquear, tirar algumas peças que ainda dá para aproveitar, né, Júnior? Isso, desde o início, meio dia e meio, mais ou menos, quando começou o incêndio, a gente está por aqui e agora, depois que o fogo acabou, a gente percebe que existe várias pessoas tentando carregar ainda o que sobrou, tirar proveito de alguma forma, de alguma peça, alguma chave, enfim, de algo que sobrou dos carros. Obrigada, Júnior. Júnior, felizmente, Nádia, esse carro aqui, essa bitrem, avaliada em mais de 300 mil reais e que havia sido reformada recentemente, tem seguro. A gente não sabe aqui a informação sobre os outros veículos e é isso. O Corpo de Bombeiros usou uma espuma e também água para apagar as chamas. Por aqui ainda há fumaça, mas não há risco mais dessa fumaça, desse fogo, aliás, se propagar para o outro lado e, assim, a perícia, né, o Corpo de Bombeiros, nos próximos dias vai trabalhar para identificar o que causou esse incêndio que começou em um ônibus e se alastrou por todos esses veículos. Nádia. Obrigada, Graça. Assustador, né, ver essas imagens. Você que teve mais cedo, ainda quando havia fogo no local, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Em alguns momentos dessas imagens que nós mostramos agora, a gente ainda vê aí o resquício da fumaça, né, é um material de toda forma muito inflamável, né, que existem, né, tanto no ônibus quanto nos caminhões também, na carreta bitrem, tem muita coisa inflamável. O risco de explosão também muito grande, muito alto, próximo a um posto de combustíveis, ou seja, algo que colocou em risco, né, que trouxe muita preocupação. A gente viu aí o esforço dos bombeiros, embora haja o questionamento aí de um dos donos dos veículos, da forma como eles agiram, mas, com certeza, tem toda uma orientação técnica, né, para a atitude dos bombeiros de combate às chamas. E, principalmente, olha só como é pertinho demais do posto de combustíveis, né, então, risco, gás de explosão, a gente vê tanto nas imagens de mais cedo, quanto agora, nessa imagem ao vivo, que o Alan está mostrando aqui na nossa tela, de como foi realmente muito próximo, né, do posto de combustíveis e poderia ter provocado uma tragédia maior. Graça, parabéns pela cobertura, muito obrigada pelas informações ao vivo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com você e outras informações aqui no Jornal Cidade Verde.